O Falcons foi fundado em 1966. O time fez parte do plano de expansão da NFL, entrando na Liga junto com o New Orleans Saints no primeiro ano de fusão da NFL com a AFL. O time manda os seus jogos no Mercedes-Benz Stadium, um estádio de última geração, inaugurado em 2017. O Falcons compartilha a arena com o time de futebol da cidade, o Atlanta United. E uma breve curiosidade aqui é que o estádio do Falcons será um dos palcos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte. Membro da divisão sul da NFC, seus principais rivais são o New Orleans Saints, o Tampa Bay Buccaneers e o Carolina Panthers. As cores do time são branco, preto e vermelho. No início, a franquia também tinha elementos de dourado no uniforme, pois representava uma combinação das cores dos dois principais programas universitários de futebol americano do estado, o Georgia Bulldogs e os Yellow Jackets, de Georgia Tech. O mascote do time é o Freddy Falcon, um falcão muito carismático que faz a festa no campo durante os intervalos da partida, e representa a franquia de Atlanta em eventos comunitários. Como acontece com a maior parte das franquias de expansão, o Falcons demorou para alcançar um time competitivo nos seus primeiros anos de NFL, mas mostrou grande melhoria no final dos anos 70 com a chegada do quarterback Steve Bartkowski. Bartkowski jogou a carreira quase inteira no Falcons, foi líder de touchdowns passados na temporada de 1980 e faz parte do Ring of Honor da franquia. Uma das maiores lendas do time é Dion Primetime Sanders. Selecionado na primeira rodada de 1989, o Corner foi o líder da defesa do Falcons e garantiu quatro títulos de divisão no começo dos anos 90. Dion foi eleito defensor do ano em 1994, além de ter sido selecionado para o All Pro, time ideal da NFL, em oito oportunidades. Um dos melhores de todos os tempos da NFL, Sanders ficou conhecido por conciliar a liga de futebol americano com a Major League Baseball, sendo o único atleta a disputar um Super Bowl e uma World Series. Dion Sanders também foi o único jogador a fazer um touchdown e um homerun na mesma semana. O homem era show garantido dentro de campo. O Falcons chegou no Super Bowl em duas oportunidades, mas ainda não garantiu seu primeiro título. A primeira foi na temporada de 98, onde o running back Jamal Anderson liderou um grande ataque, mas não foi capaz de superar o lendário esquadrão do Broncos, de Mike Shanahan e John Elway, no jogo mais importante do ano. O segundo Super Bowl vem em 2016 e ainda é um assunto proibido no estado da Georgia. O MVP do ano, Matt Ryan, comandou o time até a grande final contra o Patriots de Tom Brady. Mas apesar de uma vantagem de 28 a 3 durante a partida, o time deixou o anel escapar mais uma vez. Apesar de Matt Ryan ter sido o único Falcon eleito MVP da NFL, um outro quarterback marcou a história da franquia com uma combinação de passes dinâmicos em profundidade e uma velocidade para correr com a bola nunca vista antes na história da liga. Michael Vick era o nome dessa estrela. O Falcons seleciona Michael Vick com a primeira escolha do NFL Draft de 2001. No seu segundo ano na equipe, o quarterback levou o time até os playoffs, caindo na rodada divisional para o Eagles de Donovan McNabb. Em 2006, Vick estabeleceu um recorde da NFL, sendo o primeiro quarterback da história a ultrapassar a marca de mil jardas terrestres em uma única temporada. Outra lenda de Atlanta que não pode faltar nessa apresentação é o Tyrande Tony Gonzalez. Eleito para o Hall da Fama da NFL, Tony possui o recorde de jardas recebidas e número total de recepções por um Tyrande na história da liga. Por último, mas não menos importante, o melhor wide receiver da história da franquia, Julio Jones, um recebedor que tinha uma combinação elite de velocidade, tamanho e técnica de jogo. Com 1,90m e 100kg, Julio liderou a NFL em jardas recebidas em duas temporadas, que foi a referência do ataque do Falcons por uma década. Esse aí está garantido no Hall da fama da liga no futuro breve. Hoje o Falcons passa por um processo de reconstrução na liderança do técnico Raheem Morris e a maior contratação da free agency nessa off-season, o quarterback Kirk Cousins. O time conta com uma base jovem e talentosa no ataque, com Drake London, Kyle Pitts e Bijan Robinson, e sonha com o título da divisão e uma vaga de volta aos playoffs da NFL. E aí, torcedor do Falcons, fala pra galera por que eles têm que torcer para o time de Atlanta. Meu nome é Rafaão Martins e eu vejo vocês já já.